Oi, oi meus amores, tudo de boa? Gente, espero muito, muito que sim, iniciando mais um vídeo para o canal. Desta vez eu vim trazer para vocês as novidades da minha mãe, gente, aqui para vocês, que são sacoleiros, sacoleiras, lojistas, atacadistas de todo o Brasil e o mundo. Quer comprar barato? Encontrou o lugar certo, aqui é a minha mãe, eu sempre mostro toda semana e ela trabalha de tudo um pouco, gente, são muitas variedades, certo? Tem regatas masculinas de R$11,00, que são essas que vocês viram passar. Também vai ter conjuntinho de viscose no valor de apenas R$23,00. Esse conjuntinho está sendo um sucesso, gente, porque além de confortável, vende super bem em viscose, que é esse tecido leve, frio, né, agora para o verão. E sem contar os modelos que estão super em tendência, com cores vibrantes, agora já para o verão e também para as festas de altas temporadas agora do final de ano, né, gente? Porque eles estão bem arrumadinhos. Olha só, esse modelinho tem várias outras cores de cada modelo, certo? Aí vocês podem estar escolhendo modelos. Vai ter também shortinhos plus size no valor de R$12,00. Só R$12,00, gente, com faixazinha lindo, maravilhoso aí para vocês arrasar nas vendas. Vai ter também saias modelinhos evangélicas no bengaline. Ele é um bengaline com poliamido, um bengaline do bom, certo? E o valor só é apenas R$16,00, gente, tem vários modelinhos. Para você lucrar 100% em cima dessas peças maravilhosas, só R$16,00, né? E aqui vocês vão encontrar uma grande variedade. A minha mãe, gente, tem a entrega garantida nas excursões, transportadora, vindo aqui para Santa Cruz, indo para o modo centro e ela está fazendo sua entrega. Vai ter shortinhos, esse shortinho tem ele em bengaline e também na malha crepe. Eles ficam de R$13,00 os shorts, tanto no bengaline como na malha crepe, certo? Bengaline com poliamida do bom e também no crepe, aquele crepe maravilhoso que estica super bem. Vai ter a calça capri, fica de R$15,00. Tem ela no bengaline e também na malha crepe. Vai ter a camisa de proteção UV, elas ficam de R$14,00, a masculina adulto, certo? Olha que linda elas, várias cores. A adulto fica R$14,00 e vai ter a infantil. A infantil fica de R$11,00, tem variedade de cores aí que vocês estão vendo, ó, lindas. Agora para esse verão, né, gente, muita gente procurando camisas de proteção. E aqui com minha mãe, Dilma Confecções, vocês vão encontrar camisas de proteção UV de R$11,00, a infantil e adulto de apenas R$14,00. Vai ter também shortinhos, ele é o shortinho taquetel, feminino, eles vestem do P até o tamanho GG. Eles ficam no valor de R$9,00. Olha que baratinho agora para o verão. Vai ter também camisas, essas camisas, elas ficam no valor só de apenas R$13,00, é a gola careca, né? Vai ter biquínis adulto de R$14,00. Olha quantos modelos lindos, gente, só apenas R$14,00, certo? Tá bem baratinho eles. Tem vários modelinhos, tem sungas masculina adulto. A sunga fica de apenas R$10,00. E vai ter também o biquíni infantil, que a gente vai mostrar aqui para vocês. E fica no valor de R$10,00. Então, aqui também, moda praia, vocês vão encontrar, né, gente? Moda praia agora para esse verão é super vendável, vende super bem. Eles são no suplex forrado. Fica R$10,00 o infantil adulto de R$14,00. Todos os biquínis sunga de R$10,00. Vai ter também shortinho, assim, ó, de R$9,00. Aí tem vários modelinhos. Ele usa tanto para moda fitness, como também para moda praia, certo? Aí tem várias outras cores. Ele vem com essa telazinha lindos. E vai ter também uma linha maravilhosa em viscose. Macaquinhos, vestidos, calças, saias. Qualquer peça, gente, que vocês estão vendo passar no valor de apenas R$16,00. Todos em viscose, que é esse tecido maravilhoso, que veste super bem, deixa você confortável, né? É uma peça aí maravilhosa, uma mais linda que outra. E são apenas R$16,00. Vestidos, macaquinhos e também calças e saias. Todos em viscose, com o valor de apenas R$16,00, gente. Tá muito baratinho, né? E o bom, porque aqui tem bastante variedades. Dá pra você mesclar a sua mercadoria. A partir de 10 peças, já faz o envio. Excursões, transportadora, van, box. Aonde tá sendo precisa, ela tá fazendo a sua entrega. Blusinhas em viscose, já é um tamanho G, que nem vocês estão vendo aí no manequim. É um tamanho maior, o viscose do bom. Só apenas R$15,00. Uma estampa mais linda que a outra. A gente tá agora já pro verão, também pra festa de altas temporadas. Aí, final de ano chegando, né? É o mês, né? Os meses que mais saem vendas. Então, vocês que estavam procurando assim, né? Muita variedade. É uma pessoa só pra você fazer tudo, suas compras, tudo num só lugar. Aqui com minha mãe, vocês vão encontrar, gente. Dá pra você fazer suas compras, tudo num só lugar. Porque tem muita mercadoria. A gente tá mostrando aqui um pouco, né? Do que ela tem. Pra vocês darem uma olhadinha. Mais mercadoria lá no cartário. Ela mostra pra vocês. Vai também ter calças. Essas calças, elas ficam de R$14,00. Essas calças capri, elas ficam no valor de R$13,00. Certo? Fica de R$13,00. E vai ter também... Essas ficam de R$13,00. Também tem ela estampada e tem lisa. Fica de R$13,00. Tem elas coloridas capri. A calça capra assim também fica de R$13,00. Essa com viés. Calça com viés na lateral fica de R$14,00. E shortinho. Qualquer um fica no valor de R$10,00. Qualquer modelinho de short e fitness, apenas R$10,00. Gente, tá bem baratinho. Tá saindo bastante, né? Moda fitness. Agora tá com tudo. E tem uma peça vendável, né? Que dá pra você lucrar bastante em cima de cada peça. Vai ter também blusinhas, gente. Bem arrumadas. Olha que linda. Agora já pro final de ano. A branquinha. Tem várias cores de cada modelinho de blusas. Que eu vou mostrar agora. Elas são todas em viscose. Elas vestem até R$14,00. E elas ficam no valor de R$13,00. Somente isso, gente. R$13,00. Qualquer modelinho. São mais de 40 modelos de brusas. A gente tá mostrando, assim, um pouquinho dos modelinhos, né? Mas são vários outros modelos. Com valor só de R$13,00, gente. Tá? Muito bom. Então, não perde tempo, não, gente. Entra em contato. A gente fica muito feliz. Tendo vocês comprando com ela. Ficamos muito agradecidos. Sem sombra de dúvida. É maravilhoso você comprando com ela, certo? O WhatsApp de venda, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Pra você já clicar, entrar em contato. Fazer seu pedido. Garantir seu estoque. Entrega garantida. Ela é minha mãe. Super confiável. Excursões, transportadora, van, box. A partir de 10 peças. Pode misturar, mesclar mercadoria. E ela sempre tá na ativa. Pronta em atender o cliente. Sempre tá pronta com carinho, com amor. Pronta, prontinha. Só você entrar em contato. Ela já vai lhe responder. E você fazer o seu pedido. E com certeza juntos trabalhar. Fazer parcerias. É um prazer aí ter vocês também com minha mãe. Ela está pronta em atender cada um de vocês. Amigos e amigas, certo? Além de blusinhas e viscosa arrumadinha de 13 reais. Vai ter a blusinha queridinha do Brasil. Que está no valor de 14 reais. Ela era de 15 reais. Está com oferta de 14. Então não perde tempo não. Vem conferir. Vem comprar. Vem trocar a loja 819-9269-9872. Dilma Confecções. O link vai ficar na descrição. Tá bom? Então já vão deixando aí chuvinhas de likes. Vão deixando bastante likes. Para fortalecer o canal. Deixando seu comentário. Compartilhando. E também me acompanhando nas redes sociais. Vou deixar tudo na descrição do vídeo. Tá bom? Ficam todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.